E nessa data, pessoal, criada para conscientizar a prevenção de doenças cardiovasculares, a gente vai fazer um alerta, tá? É que 4 em cada 10 pessoas têm taxas de colesterol acima do indicado, o que pode aumentar o risco de AVC e também infarto. Depois de passar mal, a dona Maria procurou um médico. E depois de fazer alguns exames de sangue, ela se assustou com o resultado. As taxas de colesterol estavam muito acima do indicado. Problema de saúde que ela trata há algum tempo, mas relaxou um pouco e as complicações apareceram. Tive muito formigamento no braço, aí começou a me dar, o médico falou que um começo de infarto, começou a me sufocar o estômago, né? O susto serviu de alerta. A Maria está se cuidando. Mudou a alimentação e está fazendo caminhada todos os dias. Consigo dormir melhor, porque antes eu não conseguia, né? Formigamento, eu acordava várias vezes na noite com esse formigamento. E também, hoje eu não tenho mais aquela palpitação que me sufoca nas madrugadas, eu estou bem melhor. Segundo dados do Ministério da Saúde, 4 a cada 10 brasileiros têm taxas de colesterol acima do indicado, o que pode aumentar o risco de doenças como AVC e infarto. Ter, por exemplo, doenças ateroscleróticas, que é a doença de entupimento das artérias, aquela que leva ao infarto agudo do miocárdio, um ataque cardíaco, aquela que leva ao AVC, que é o entupimento das artérias que leva o sangue para o cérebro. E também você pode ter, por exemplo, pancreatite, quando o colesterol aumentado é o triglicerídeo, que é um dos tipos de colesterol que a gente tem no organismo. Apesar de ser comum, o colesterol ainda é cheio de mitos e gera algumas dúvidas. Eu gostaria de saber se o colesterol só dá em pessoas obesas. Isso é um mito. Obviamente que a obesidade traz junto a ela a questão do problema do colesterol, mas nós temos, por exemplo, pacientes que não são obesos e que possam ter um componente genético muito forte, com as ditas deslipidemias primárias, tendo níveis aumentados de colesterol, independente do seu peso, não sendo, por exemplo, obesos. Outro mito é achar que apenas os alimentos são a principal fonte de colesterol. Segundo o médico, a alimentação influencia em 30% dos casos de colesterol alterado. Os outros 70% são produzidos pelo próprio corpo, mais especificamente pelo fígado. Por isso, a importância de manter hábitos saudáveis. Você fazer atividades físicas regulares, evitar o tabagismo, ter um sono adequado. E por mais que possa parecer ruim, o colesterol é fundamental para as funções e ajuda no funcionamento do organismo. O perigo está no excesso. Excesso de tudo, inclusive, de alimentação errada, né? A gente sempre está aí, às vezes, errando na alimentação, às vezes acaba trocando comida de verdade por alimentos ultraprocessados, então a gente tem que ficar atento porque tudo isso acaba atrapalhando. E aí